Todo dia Vem na minha memória A lembrança do teu sorriso E uma cor a minha história Finalmente Cheguei à conclusão Que ficar sem você É demais pro coração Vai dizer Que já não me quer mais Que os beijos que eu te dei Já não te satisfaz Que foi engano Ter ficado comigo E que hoje em sua vida Eu não sou mais que um bom amigo Mas se quer saber Ainda sou louco por você Não deixe assim do nada Nosso amor morrer Mas se quer saber Não vou nem chorar Pois sei que um dia Pra mim você vai voltar Mas se quer saber Ainda sou louco por você Não deixe assim do nada Nós só vou morrer Mas se quer saber Não vou nem chorar Pois sei que um dia Pra mim você vai voltar Todo dia Vem na minha memória A lembrança do teu sorriso E uma cor a minha história Finalmente Cheguei à conclusão Que ficar sem você É demais pro coração Vai dizer Que já não me quer mais Que os beijos que eu te dei Já não te satisfaz Que foi engano Ter ficado comigo E que hoje em sua vida Eu não sou mais que um bom amigo Mas se quer saber Ainda sou louco por você Não deixe assim do nada Nosso amor morrer Mas se quer saber Não vou nem chorar Pois sei que um dia Pra mim você vai voltar Mas se quer saber Ainda sou louco por você Não deixe assim do nada Nosso amor morrer Mas se quer saber Não vou nem chorar Pois sei que um dia Pra mim você vai voltar Mas se quer saber TOR Perry demise сы um dia Beav Margareth Coisas Você também não encontra Mobile Meje Saúde Ter Filma Coisas 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 Obrigado.